Nós hoje, nós amanhã, nós sempre, é a fonte do funk, caralho Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 que Tentas, 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 tentas Vai piranha, vem piranha, desliza aqui pós menor E se é o Guga, divulga que vai te pegar sem dó E pica tua periquita por cima da minha pica Desliza, desliza E pica tua periquita por cima, por cima, por cima, por cima da minha pica Desliza, desliza Nós hoje, nós amanhã, nós sempre Murilo Azevedo, é nós que tá